Olá, bom dia! Sexta-feira, 1º de julho de 2022, o Jornal da Lese, 1ª edição, está no ar e hoje você vai ver. Deputado Robson Viana toma posse na Lese. Lei estadual incentiva a alimentação saudável nas escolas. E no quadro É de Sergipe, vamos saber mais sobre o amendoim cozido, alimento típico reconhecido como patrimônio imaterial do Estado. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese, 1ª edição. Robson Viana, do PT, tomou posse como deputado estadual em solenidade realizada nesta quinta-feira no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe. A posse cumpriu decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o mandato do deputado Talisson de Valmir. A solenidade de posse de Robson Viana, do PT, como deputado estadual, foi realizada no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe e coordenada pelo presidente da Casa, deputado Luciano Bispo, do PSD. Robson assume a vaga que era do deputado estadual Talisson Barbosa, que teve os direitos políticos suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Decisão essa que foi oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral no último dia 28 de junho, junto à Assembleia Legislativa de Sergipe. Com a recontagem dos votos feita pela Justiça Eleitoral, Robson Viana, que teve 20.862 votos nas eleições de 2018, assume a cadeira na Lese. Agradecer os 20.800 votos que eu tive ao povo de Sergipe, votando para essa casa, e tentar aqui, nesse pequeno tempo de mandato, são sete meses, ajudar a contribuir aqui nessa casa mais uma vez ao povo de Sergipe. Com uma vasta trajetória política, Robson Viana já foi vereador por Aracaju e eleito deputado estadual em 2014, ficando na primeira suplência nas eleições de 2018, ano em que buscou a reeleição. A gente vem mais experiente ainda, apesar de a gente ter sido vereador da capital, com três mandatos, deputado de 2015 a 2018, e a gente vem com uma maturidade melhor. E depois dessa decisão da Justiça, que eu quero dizer aqui a vocês, é o seguinte, quem perdeu três anos e meio foi eu. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Então, se o julgamento fosse lá no início, a gente já estava aqui nessa casa há muito tempo. Então, a gente perdeu três anos e seis meses de mandato. Eu quero deixar bem claro à população de Sergipe que a gente não fez nenhum movimento, foi a Justiça, daqui do Estado de Sergipe, e o TSE que decidiu caçar o mandato do deputado Dados. A posse foi prestigiada pelo diretor-geral da Alese, Roberto Bispo, pelo deputado estadual Adailton Martins e pelo subsecretário-geral da mesa-diretora da Alese, Igor Albuquerque. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe ressaltou a importância da solenidade que cumpre uma decisão da Justiça Eleitoral. Na verdade, Robson Viana é quem perdeu três anos, né? Já que ele tinha ganho com as questões em Sergipe. E pelo alterário em Brasília, Brasília só fez confirmar o que o Sergipe disse. Que o deputado não seria a Thales, seria a Robson Viana. Ele vem aqui hoje por determinação do TRE, e nós estamos fazendo cumprir a lei. O deputado Robson já passou por essa casa, conhecemos a sua personalidade, a sua maneira de se fazer política, com seriedade, com carinho, com respeito aos seus eleitores, e que almeja mais uma vez voltar para essa casa, nas próximas eleições, que Deus o abençoe, dizer que a Assembleia que está feliz em recebê-lo. Uma lei estadual proíbe a comercialização nas escolas de produtos que contribuam com a obesidade infantil. A equipe de reportagem da TV Alésia foi conhecer uma escola em que a alimentação saudável é a única opção. Bolinho feito com frutas, banana sorridente. Agora, este é o café da manhã da Melissa. Durante o período da pandemia, Larissa, mãe da Melissa, percebeu que a filha estava engordando e também consumindo poucos alimentos ricos em vitaminas. Por isso, resolveu buscar a orientação de uma nutricionista, e as coisas começaram a mudar por aqui. Foi depois que eu percebi que ela pedia muita comida durante o dia. Ela toda hora queria comer, toda hora ela queria beliscar alguma coisa, e não era saudável a alimentação dela. Pensando na ampliação da oferta de alimentos saudáveis nas escolas, o deputado estadual Francisco Gualberto, do PSD, criou a Lei 8.178, que proíbe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade infantil nas cantinas de escolas públicas e privadas. Além disso, o parlamentar cobrou mais fiscalização por parte do Ministério Público Estadual para cumprimento da lei nas instituições de ensino. Com essa preocupação, nós então aprovamos, apresentamos nesta casa, aprovamos a lei, foi sancionada pelo governador, o chamado de uma disciplina do que deveria ser comercializado ou colocado à disposição das crianças nas escolas públicas e privadas. Substituições deveriam ter sido feitas entre determinadas estruturas, por exemplo, por alternativas alimentares. E nós colocamos na lei o Ministério Público como sendo o fiscalizador. Pela importância dessa matéria, faço aqui até um apelo ao Ministério Público, que possa, na medida do seu alcance, tomar decisões que ajudem essas crianças a se livrarem desta obesidade e, consequentemente, das suas consequências. Larissa concorda com a lei aprovada na LESE. Para ela, se a escola comercializar esse tipo de produto, o trabalho que ela vem fazendo em casa com a filha pode ser em vão. Eu acho que foi uma boa pedida isso e essa influência vai ser ótima para as crianças, porque, às vezes, a gente trabalha em casa tentando fazer uma alimentação saudável, mas na escola foge do nosso controle. E aí, a criança passa a maior parte do tempo na escola, né? E dificulta o trabalho da mãe durante muitos meses, que vem tentando fazer um trabalho correto de alimentação com a criança. Comer bem é um hábito e pode, sim, começar nos primeiros anos de vida da criança, como explicou a nutricionista Naira Dantas. A verdade é que a nossa alimentação é iniciada quando nós já somos fetos ainda, né? Na barriga da nossa mãe, nós já ingerimos os nutrientes. Tudo que a nossa mãe come, nós já começamos a ingerir dentro da barriga. E aí, quando a criança adquire os bons hábitos, quando é pequeno, nós oferecemos alimentos bons, saudáveis, e começamos de pequeno a adquirir bons hábitos, esses hábitos são levados por toda a vida. A nutricionista materno-infantil destacou a importância do consumo de alimentos saudáveis na primeira infância. Essa facetária do pré-escolar e escolar é onde a criança mais necessita de nutrientes. E é uma fase onde o padrão alimentar também é modificado, né? É inserido muitos açúcares, gorduras, corantes, conservantes. E essa lei veio para quebrar esse incentivo ao consumo desses refrigerantes, hambúrgueres, pizzas, nessas cantinas. Nesta pré-escola, a refeição é acompanhada pela nutricionista. Os preparos são feitos aqui mesmo e com ingredientes simples, como banana, ovos, aveia e passas. A receita do dia foi esse bolinho de banana que agradou bastante o paladar dos alunos. Além do sabor, a forma de apresentação dos alimentos conta bastante. É onde entra também o papel do nutricionista, não só de orientar com relação à qualidade e à quantidade dos alimentos, como também como lidar com essa questão lúdica e com essa questão de apresentar os alimentos, tipos de corte, como oferecer. Então, é onde entra o profissional nutricionista que pode ajudar. A orientação dos nutricionistas é variar os alimentos no lanche. Ana Monique citou alguns exemplos que devem estar presentes no dia a dia da refeição das crianças. Não só de alimentos industrializados, essa lancheira vai ser mais prática. Nós podemos, sim, tornar ela prática com alimentos caseiros, podendo fazer bolinhos, manses, panquequinhas e deixar congelada. E na hora de montar a lancheirinha, só fazer o descongelamento correto. Como frutas já descascadas e cortadinhas, embaladas em um potinho fechado. Iogurtes, frutas, granolas. Tudo isso pode ser introduzido na lancheira da criança e vai ser muito mais nutritiva do que os alimentos industrializados. Oferecer uma alimentação saudável é uma das prioridades desta escola. Aqui, todos os alimentos consumidos pelos alunos são produzidos pela própria equipe. A gente tem esse costume de conduzir essa questão alimentar justamente para que a gente possa manter crianças mais saudáveis com relação à alimentação, questão da obesidade, a gente pensa muito nisso. Então é fundamental que essa alimentação seja conduzida unicamente por nós. Yara e Theo gostam bastante da comida servida aqui. Você gostou do bolinho de banana? Sim. O que mais você gosta de comer? Biscoito. E você gosta de comer o que? O do limão de reto. Apesar da maioria dos alunos ter gostado do lanche, alguns preferiram não comer. A coordenadora explicou que a recusa é comum e que precisa ser trabalhada aos poucos. A gente vai, aos poucos, tendo essa quebra, elas vão aceitando mais e, por coincidência ou não, no final do ano todas elas estão se alimentando muito bem e as mães estão super satisfeitas. Um projeto de lei aprovado em votação na Assembleia Legislativa de Sergipe instituiu o dia 26 de julho como dia estadual do tradutor e intérprete de Libras. O objetivo da data é realizar eventos para divulgar o trabalho desses profissionais e a importância desse canal de comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e ouvintes. Sobre o assunto, eu converso agora com a intérprete de Libras, Maria Cristina de Oliveira. Bom dia, Maria Cristina. Seja bem-vinda ao JA Primeira Edição. Bom dia, obrigada. Maria Cristina, eu queria que você começasse destacando para a gente a importância da instituição de uma data como essa para enfatizar o trabalho desses profissionais e levar, claro, todas essas informações e essa relevância para a sociedade. Então, é uma vitória, né, para os tradutores de Libras, porque é o reconhecimento e a valorização da profissão, né, porque é a grande importância dos tradutores, né, que a nossa sociedade entenda que os tradutores de Libras não é só reconheçam, na verdade, a gente como um profissional e não como só um apoio para os surdos que valorizam a nossa profissão, né, que os surdos, eles precisam dos tradutores para conseguir se comunicar na sua língua, né, que é a língua brasileira de sinais. Existe alguma diferença, né, porque em alguns casos a gente ouve falar tradutor de Libras, ou então intérprete de Libras. Existe alguma diferença nessas nomenclaturas? Sim, sim. O tradutor, ele é responsável para a tradução de um livro, de uma língua escrita. Já o tradutor e intérprete de Libras, ele, o papel dele está envolvido na língua sinalizada, falada, ou seja, nas modalidades visuais, espaciais e oral auditiva. Certo. Maria Cristina, um outro ponto que é interessante também a gente falar, né, é a respeito desse crescimento, acredito que as leis devam também estar fortalecendo essa ascensão dos tradutores, hoje em dia, na maioria dos veículos de comunicação, seja televisivo, né, tanto TV aberta, canal fechado, internet também, a gente vê esse profissional lá atuando e isso é muito importante, né, porque a gente sabe que o quanto atinge as pessoas que necessitam dessa tradução para assimilar esses conteúdos. São milhões de brasileiros, né, espalhados aí em todo o território nacional e que precisam, de fato, desse profissional ali atuando para que elas possam também interagir com os conteúdos e absorver essas informações. Sim, sim, verdade. A importância de um tradutor, seja nas mídias sociais, em sala de aula, é muito importante, para que tenha essa quebra da barreira linguística, né, que os estudos não fiquem sem a informação que está acontecendo, né, isso, então é muito importante, sim, o papel do tradutor na mídia, nas redes sociais, como na sala de aula. Isso mesmo, né, você falou agora da sala de aula, né, é um outro espaço também que demanda esse profissional. Sim, sim, muito. É algo muito importante, porque ali nós estamos formando cidadãos, né, para que futuramente se tornem profissionais e agregue, né, junto a sociedade com as habilidades que eles têm, porque eles são muito habilidosos, muito inteligentes. É verdade, né, e eles gostam de acompanhar, eles gostam de interagir com quem está passando o conteúdo, né, isso é visível, né, em sala de aula. É verdade, é verdade. Como eles são, vamos dizer, uma minoria, e a maioria que somos ouvintes não conseguimos nos comunicar com eles, muitas das vezes, então, o tradutor, quando chega na escola, para eles, é, assim, é algo, assim, gratificante, eles ficam muito felizes, e, assim, eles tentam buscar na gente um apoio, né, para se comunicar, para quebrar as barreiras linguísticas que tem, infelizmente, na nossa sociedade. É verdade, é algo que precisa ser melhorado, ser trabalhado em todas as esferas. Maria Cristina, muito obrigada pela sua participação, por trazer aí essas informações aqui para a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada. E depois do intervalo, as informações da Agência de Notícias Alese, e no quadro Ed Sergipe, o amendoim cruzido, patrimônio imaterial do Estado. Voltamos já. Você sabe o que é patrimônio público? Eu sei. É o conjunto de bens criados pelos serviços público, municipal, estadual e federal. Para servir a todos os nossos cidadãos. É, mas tem muita gente grande agredindo o patrimônio público. Jogando lixo nas praças e canais. Sujando as praias, pichando paredes de escolas, prédios históricos. E até nas placas de estenalização. Isso tem que parar. Preservar o patrimônio público é investir no nosso próprio bem-estar. E, é claro, na qualidade de vida das futuras gerações. A Alese sabe que consciência social é uma questão de educação. Denuncie o vandalismo do patrimônio público. Patrimônio público. Ou vocês preservam, ou vão se ver com a gente. E dê um ótimo exemplo às futuras gerações. Alese. Uma casa segura. É você que faz. Sabe quando uma situação social ou emocional é tão intensa que chega a dar dor de estômago? Muitas pessoas chamam isso de gastrite nervosa. A verdade é que gastrite é uma inflamação. Causada geralmente por bactérias, bebidas alcoólicas ou medicamentos. Mas o emocional pode sim influenciar nas doenças estomacais. E a principal forma de prevenção é cuidar bem das emoções e da alimentação. Observe quais alimentos não fazem bem a você e evite consumi-los. Prefira uma alimentação leve e balanceada. Dessa forma, se o seu estômago refletir o estresse, o risco de doenças estomacais é bem menor. A gastrite nervosa, embora não seja uma inflamação, precisa de tratamento. A principal forma é identificar a causa do estresse. Se você sente dores de estômago em situações de estresse, observe a sua rotina e o que anda comendo. Procure um profissional de saúde, inclusive um psicólogo. Afaste-se das situações que incomodam. O corpo pode refletir os problemas emocionais. Se isso acontecer, procure uma unidade de saúde. O SUS oferece tratamentos gratuitos para o corpo e para o emocional. Mais informações no blog da saúde. Sou Josefa Santos de Jesus, conhecido como Finha de Zé Totó. Tenho 63 anos de idade. Essa dança de roda é uma dança que vem passando de geração para geração. Quando dizem assim, vai bater aqui uma batucada da dança de roda, aí todo mundo já sabe pisar. Nós já nascemos com isso no sangue. Ser mestre é você saber a história do seu povo, conhecer a história da sua comunidade e passar para as pessoas. Estamos de volta aí com uma informação. A audiência pública sobre inclusão na rede estadual de ensino, que estava marcada para acontecer hoje, às 8h30 da manhã, no plenário da Lese, foi adiada. A nova data ainda será definida. Fique atento à programação da TV Lese para novas informações. O mês de julho é dedicado à prevenção e ao combate do câncer de cabeça e pescoço. E esse é o tema da Agência de Notícias, a Lese. E o repórter Júnior Matos é quem traz as informações sobre essa lei que foi aprovada em 2020. Bom dia, Júnior. Muito bom dia, Denise, e muito bom dia para você que nos acompanha. Isso mesmo, Denise, essa lei foi aprovada em 2020. E ela aí traz o mês de julho como um mês importante para combate dos cânceres de cabeça e pescoço. Mais precisamente, essa campanha, ela ganha ainda mais força na segunda semana do mês de julho. Então, a gente está aí durante esse período, é para celebrar. Na verdade, o ano todo é trabalhado essa questão do câncer de cabeça e pescoço. Mas, agora em julho, ela ganha também mais destaque. E a gente traz um pouco de dados do Inca, né? Porque em 2019, o ano anterior à pandemia da Covid-19, foram registrados mais de 20 mil casos de cabeça e pescoço. E isso acontece principalmente, Denise, pelo diagnóstico tardio, né? A gente poderia diagnosticar com mais celeridade e, claro, se as pessoas procurassem com mais força os médicos. Mas, infelizmente, a gente sabe que, devido à falta de sintomas, a ser um tipo de câncer que só aparece sintomas de uma forma mais tardia, esse diagnóstico, ele não ocorre de forma precoce. É exemplo de outros cânceres que têm, de certa maneira, têm suas informações e também suas formas de aparecimento de forma um pouco mais precoce. É exemplo do câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer de colo de útero, né? Então, tá aí o recado para as pessoas. As pessoas devem procurar o médico. O Campanha Júlio Verde tá aí para trazer essas informações e, claro, destacar a importância que a Assembleia Legislativa dá também para as questões voltadas para a saúde do cidadão sergipano. Para essas e outras informações, Denise, acesse o nosso site, o al.se.leg.br. Também tem muita informação nas nossas redes sociais. Vale lembrar que no Twitter e no Facebook, arroba Assembleia SE, Denise, já no Instagram, arroba Assembleia Sergipe, eu volto ao meio de meia trazendo mais informações aqui do Parlamento Sergipano e convido você também para acompanhar o Jornal da Lese. Denise, eu volto com você no estúdio. Júnior, muito obrigada, viu, pelas informações. A campanha, né, é importantíssima. O mês tá só começando. Bom dia e bom trabalho aí para você. O amendoim cozido é o destaque de hoje, do quadro É de Sergipe. A iguaria típica da culinária sergipana está presente em todas as épocas do ano e vai bem a qualquer hora do dia. Em casa, na praia, nos bares e restaurantes e nas confraternizações com os amigos. Tanto que virou patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. E a nossa equipe foi conhecer de perto as plantações de amendoim da cidade de Itabaiana. Confira! O destino de hoje é o povoado Bom Jardim, no município de Itabaiana. Mas a nossa viagem não termina aqui na sede do povoado. Nós fomos acompanhados da beleza da Serra de Itabaiana até a parte rural de Bom Jardim, para conhecer as plantações de amendoim. Nos deparamos com o senhor Paulino, um agricultor de 86 anos que não consegue ficar longe do campo. Todo o trabalho de limpeza da plantação é ele quem faz. Ele começou no ramo da agricultura depois dos 40 anos e já garantiu que vai continuar trabalhando por muito tempo. Eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Não quer parar não? Eu não vou parar tão cedo não. Vou demorar muito ainda. Eu vou demorar muito. Um ofício passado de pai para filho. Genilson aprendeu com o pai e com o avô a ser agricultor. E hoje se orgulha da profissão que tem. Desde novinho, com 5, 6 anos de idade, ele já me instruiu a isso. Eu me lembro que ele me deu de presente, com 6 anos de idade, um enxado desse tamanho. Um enxado desse tamanho e disse, olha, limpe aí essas carreirinhas e pronte. E me ensinou como fazer, a limpar a terra, a abrir e a plantar. Eu fiquei numa alegria tão grande depois que eu consegui realizar isso e estou acompanhando o processo, que é o nascer dele, o desenvolver. E depois o lucro que ele me deu no final. Foi o que incentivou a seguir essa carreira também da agricultura. Eu amo, eu amo, quando eu chego no local e pergunto, qual é a sua profissão? Lavrador, agricultor. Eu amo dizer, porque é uma labuta que os agricultores hoje não sabem muito bem, que é quem bota os alimentos na mesa do cidadão. Desde pequeno, o senhor José Carlos acompanhava o pai nos trabalhos rurais. E assim pegou o gosto e acabou virando agricultor também. Quando eu já me pus agricultor, porque eu já vim de São Paulo com 4 anos e meio. E aqui, meu pai foi na agricultura e eu continuei mais ele. E já plantando também o amendoim. E até hoje, eu ainda continuo plantando ele. E isso, aí eu, como diz, acompanhei ele. E até hoje, vários pedacinhos de terra que eu planto. Como eu tenho um ali já trabalhando, ficando maduro. E esse aqui novo, já acostumei plantando amendoim. Já acompanhei a dele. O amendoim aqui tem um significado muito maior. Significa renda para a população do povoado Bom Jardim. Primeiro começa a renda ao plantar. Porque se eu tiver um pedacinho, eu não planto só. Quer dizer que já vai envolver trabalhador, trabalhadeira. Então, isso é trabalho, como você está vendo meu pai fazendo aqui. E depois na colheita também, que vai espinicar também. Não é só uma pessoa só que espinica. Se for, a não ser que for uma carreira ou duas, for muito. Não é só uma pessoa que espinica. É trabalho, quer dizer, três, quatro, depende da quantidade de amendoim. E chegar até a mesa do consumidor. Para plantar amendoim é preciso três sementes. Cada raminho dá cerca de 50 bagens, que é essa parte comestível. Antes do tempo certo, o amendoim tem essa coloração mais esbranquiçada. O pé de amendoim também produz flores. E são elas que apontam o sucesso da germinação. Aqui nós temos aqui um pé de amendoim com 30 dias, um mês, que é onde ele chega a florar. E graças a Deus, esse ano está com um tempo bom e ele está bem florido. Aí nós fazemos a limpeza, porque a flor representa isso aqui embaixo. Como nós plantemos três caroços, tem até aqui ainda o vestígio do caroço que foi plantado há um mês atrás. Aí aqui representa um caroço, dois caroços, três caroços. Aí quer dizer, a semente, o senhor pode observar que a flor está aqui, vai descer para o caule. Um daqui é que ela vai germinar e vai sair seus frutos. O que foi mostrado já no outro amendoim, com as suas vagens nele mesmo, no caule dele. Cada flor dessa que nós perder, perdemos fruto lá embaixo, que é o que representa o fruto. Como tudo que representa fruto é flor, não é isso? E o amendoim também, sim, é a flor também. Depois que sai do campo, o amendoim passa pelo processo de lavagem. Aqui o senhor João faz o processo e leva para ser cozido junto com sal e pedra humi. Uma substância que vai ajudar na coloração mais clara do amendoim. O processo de cozimento é totalmente artesanal, feito em fogo à lenha. Agora o amendoim vai cozinhar por cerca de uma hora. E depois vem a melhor parte, que é a degustação do consumidor. A paixão sergipana pelo amendoim cozido acabou levando ao título de patrimônio cultural e imaterial do Estado. Título dado pela então deputada estadual Ana Lúcia. Um cenário como este, com o céu nublado e chuvas chegando, é a alegria dos agricultores. Este ano, com as chuvas no tempo certo, a produção do amendoim surpreendeu. Os produtores contaram também com o benefício dos perímetros irrigados. Em Lagarto, por exemplo, segundo dados da Coidro, nos três primeiros meses de 2022, a produção foi de mais de 45 toneladas de amendoim. Em 2021, durante todo o ano, foram colhidas 144 toneladas. A chuva foi boa e nós plantamos, toda a região plantou muito, então tem mercadoria à vontade. É para mais do dobro, mais de 45, então a expectativa é grande. E o preço lá embaixo. Não é propaganda e grandão, não, aqui é a realidade. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais, no Face, no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese e no QR Code, aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho